Como eu deu isso, mano. Eu odeio esse RNG, mano. O RNG é bom, mas eu, porra, fui devagar, mano, pra poder matar a infectada que tava descendo. Ai, caralho. Foda. Beleza. E agora, onde acabou? A merda! Pô, essa, mano, é a parte mais fácil. Tá dando ruim agora, mano? Não tem coisa com ele. O que é isso? 35 para a direita, 30 para a esquerda, 31 para a direita. Funcionou. Merda. Esporos. Epa, droga. Não ganho a vida, não ganho a vida. Nada. Chave. Ok, ok. Merda! Eu não sei por que ele fala merda, esporos, né, mano? Porque... Porra, é imune, né? Pra que ele fala isso? Como se fosse uma preocupação pra ela, né? Isso. Não. 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 Ah. Ah. Um helicóptero militar. Deve ter alguma coisa lá. Segura aí, Joel. Pegar esse kit, eu acho que demora muito, velho. Vale a pena pegar esse, não. Lá vamos nós. Rápido. Aqui em cima. Nossa, cara. Foi por pouco, hein? Você foi bem rápida. Tô impressionada. Valeu. Vamos nessa. Vamos subir. Então, como encontrou eles? Os vagalumes? Isso. Lembra daquele vagalume que você mordeu e roubou a arma? É, eu lembro dele. O nome é Trevor. Então, eu vi ele descendo a rua e fui atrás dele. Segui ele até o beco e esses vagalumes me emboscaram. Eles me levaram direto pro esconderijo deles. Pra Marlene. Vamos. Estamos com um ritmo bom. Com quem você tem andado ultimamente? Não sei. Na real, ninguém. E o Tino e o resto da galera? Como é que eles estão? Realmente, são seus amigos. Mas você fala com eles. É, acho que sim. Neto. Ah, merda. Se esconde! Ah, merda. Nossa. Cara, desculpa. Não ando meio denso. Cuidado, dá um olhado. Ei, então... Quem sabe eu devesse entrar para os vagalumes? Ellie, foi a primeira coisa que eu perguntei para a Marlene. Ela quer você protegida naquela escola idiota. Eu nem deveria vir aqui de vez em você. Nossa, mano. O que aconteceu? Ela jogou para a direita também. Nossa, eu vou continuar assim. Foda-se. Lembra quando eu trouxe você aqui? O que estão fazendo aqui, Riley? Dei uma surpresa para você. Ah, viada. O que foi isso? É um dinossauro? Talvez. Você é sua amiga de novo, se for. Você vai ter que esperar para ver. Não acredito que o Winston se foi. Você soube? Aham. Sabe como aconteceu? Não sei. Vamos ver o que ele nos deixou. Mano, esse bug é chatão. Ela joga do nada. Tem vezes que joga para frente. Isso é bom, mano. Isso ganha muito tempo. A bagulha me jogou para o lado. Aí, não. Sabe o quê? Que tal procurarem os outros caminhos? Sabe o quê? Vou ajudar você a atravessar. Vê se consegue se trancar pelo outro lado. Esse bug também tem no telestafoso. Pra mim, não sabe. Tô passando na frente do personagem do NPC. Acontece isso. Você viu alguma coisa? É muito raro acontecer isso, mano. Tem que ser um time certinho, sabe? Tá bruxo ali. Olha só. Coloca aí. Maneiro. Agora, ruge. Sério, Ellie? Ruge, porra! Eu tô cansada de ver. Agora sim! Ela grita pra mão, senhora. Ai, meu, meu, meu. Tá vendo os carros lá embaixo? Tô. O Fermín é seu, o azul é meu. Jogamos tijolos. Quem quebrar todas as janelas do carro, ganha. Tá de brincadeira? Eu sou fera nisso aí. Tá bom. Quem perder, responde uma pergunta. Sem sarcasmo. O que é isso? Verdade ou verdade? Beleza, idiota. Tô dentro. Na mosca! Na mosca! Quebra! E é assim que se faz. Toma! Suas já eram. Dessa vez foi melhor. Última! Mestre Suprema dos Tijolos! As janelas desse eram fortes. É, pode crer, perdedora. Tá, hora da pergunta. Que medo. Tá, sabe o que... Esquece. Você tá liberada. Oh, beleza. Vamos. Deixa eu te mostrar isso. A gente tá quase lá. O que a gente faz aqui? Esse lugar me assustou. O que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui? O que a gente achava que mergizavam só áreas da cidade? Sim. Me segue. Então, cuidado aí. Toda cidade tem energia. Eles só desligam disjuntores. A gente só precisa ligar de novo. É claro que isso não vai funcionar. Virei. 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 Meu Não sei por que é, mano Fica doendo o meu ouvido Ele não é confortável não, sabe? E aí, play Seu cuso do game Trouxa, você que começou Tá de brincadeira Como é que eu faço pra subir lá? Oh, cara! Maldito gato Ah, meu Deus Tá congelando Droga! Tá tentando me matar? Ah, vamos lá Fim da linha Nada Sem combustível Droga Ah, quem sabe Eu acho muito bom Play Como é que eu sei, tamo? Um... O que é isso? É, parece que sim. Ok. 3 de munição ou 4? 4, né? Eu vou ensinar como fazer esse bug aí, vou fazer uns shots. Uma bobeira, né? Sei lá. Isso deve servir. Eu não fico em visível. Vamos lá. Beleza. Nota mental? Não tocar em água eletrificada. Entendi. Calma, calma. Calma. Isso ali é muito pequeno, que é onde eu pego ali. Ainda fui lento pra pegar. Calma. 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 É, eu te escuto Nossa, ele não foi, cara O estado não foi, velho Caralho Vou tentar mais uma Vai Tudo bem, isso pode acontecer É um ponto específico, mano Para o instalador aí Agora ele vai Merda, velho Merda Agora ele vai Não chato, não chato Isso não é cantine, tá? Ah, por que eu não pulei esse cantine? Não é cantine não, é gameplay isso aí. Só lembrando vocês. Só apertar start pra pular, vai. Ah, apareceu. Esse bagulho, né? Checkpoint, opções. Vai aparecer o bagulho pra pular, né, cantine? Nossa, olha pra mim! Não, não disse que tá quebrado. Tá quebrado. Cara, por um segundo eu pensei que eu ia jogar. Mas ainda pode. Como? Tá, vem cá. Feche os olhos. Vai. Use pra se mover. Aqui é o soco, aqui é o chute. E você bloqueia assim. Primeiro, tem que escolher um personagem. Você tá jogando com a imbatível, mortífera, porém muito linda, Angel Knives. É pra eu imaginar tudo isso? Tá, desculpa. Ela está diante do Templo das Sombras. Uma antiga e mística construção onde ocorreram os torneios dos imortais. Seu adversário, Black Fang, caminha pra fora do Templo. Ele é esse cara branco, fortão e com três braços. Eu quero seu sangue. A música começa e ele assume sua postura de luta. Tá pronta? Manda. Rodada 1. O primeiro round começa. O Black Fang corre em sua direção. Ele dá um soco duplo. Pule. Pule. Pronto, ele errou. Você está atrás dele. Rápido, acerta as costas dele. Você é o primeiro com uma super cotovelada, tirando uns 15% de vinho. Isso! Ele gira no ar e volta com o ataque da carta só. O que eu faço? Segura pra trás e bloqueia. Nossa. Pegou você. Você não foi bom. Isso aqui é bom para o QR1. Não era para o QR1 nenhum. Ia ser perfeito. O QR1 estragou a outra eliminação. Dá um soco nele uma vez e ele cai morto. Mas ainda tem sangue jorrando dele por todo o chão. Isso! Onde foi que ela se meteu? Realé? 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 Não vai ficar se achando agora. Você vai pagar por isso. Droga! Você vai pagar por isso. Eu destruí você. Eu falei? Foi por pouco. O quê? É. Tá ficando louca? Ok. Tá bom. Conta até cinco. Vou me esconder e vamos descassar. Quem for atingida primeiro, perde. Ok. Fecha os olhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pronta? Cega. 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 Mano. Oh, Willy. Willy. Willy, eu estou aqui na sua bunda. Meu Deus, cara. Alguns segundos jogaram no lixo. Mano, ela simplesmente não resolveu atirar em mim, cara. Hora de morrer. Caralho. Oxi, 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 oxi. Opa. Peguei você. Ganhei. Peguei você. Ganhei. Uau, tá. Sabe o quê? Você teve sorte. Sorte? É. Quer jogar de novo? Eu... É, eu só... Você precisa voltar. Preciso. Ok. Tudo bem. Posso pelo menos te acompanhar? Eu. Vamos, tenho que pegar minha mochila. Joel. Joel. Ah, merda! Ah, caralho! Ah, caralho! Eu respirar um pouco aqui! Esse final é... Nossa, absurdo! Caralho! Caralho! Ok. O que foi isso? O que vocês acharam lá fora? Caralho! Como é que vamos saber se eles estão aqui? Tem pegadas de cavalo entrando, mas nenhuma saída. Eles estão aqui. Talvez já estejam mortos. Eu quero ver os cortes. Ai, caralho! Let's go, mano! Sim, afo! Sim, afo! Bora, 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 bora! Tô ouvindo a porta do cavalo aqui atrás! Me ajuda a abrir isso! É, vamos abrir a porta. Vocês continuam procurando. Não quero serem buscados. Não quero serem buscados. Nossa! Gente, já mudou, né? Olha lá. Merda! Merda, 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 merda! Bosta, cara! Você é louco! Vou pegar esse tijolo aqui, vai. Essa garrafa, no caso. Olha lá ele. Nossa, que absurdo, hein? Vou perder um tempo do caralho aqui. Não posso errar esse headshot. Nossa, cara. Ah, 3 munição. Beleza. Ah, ele não pegou a flecha. Que merda! Ah, ele não pegou a flecha. Ah, era a flecha. Ah! Melhor, ah! Merda! Enfectados! O que é isso? 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 Mano, não dá, velho Cadê? Ele deve tá lá embaixo, né? Ele vai trollar, mano Eu tô com medo de ir lá Eu tô com medo Não é essa flecha Não é essa flecha É isso, porra Acabou Simplesmente Deixa eu ver quantos minutos, calma aí Caralho, velho 31 minutos, puta que pariu, mano Ai, caralho Nossa, mano É isso, porra Vai lá uns 33 minutos Eu acho Será? 32? Acho que uns 33 Tá bom, vai Ai, caralho Será que é o top que eu vou pegar, mano? Vai dar direitos autorais essa música? Foda-se os direitos autorais Foda-se Eu quero zerar essa porra É isso Caralho Vou me preparar aqui pra mim Peraí Tô usar aqui o comando Tô comendo lá Deixa eu sair aqui do YouTube Peraí É isso aí Vamos Subindo 13 minutos É, vai dar uns 35, 34 Merda Deixa eu ver Bora ver aqui, mãe Todos os nossos contados Ai, estão atrás da gente também Por aqui Eles estão se aproximando Mat-Me Aqui Eu tô bem, continue Tem uma janela aberta Vamos Quase saindo Kim Sobe! Peguei você! Me dá sua mão! Ellen! Não, não, não! Ellen! Rápido! Não falta! Rápido! Bora ver? 34 e... 34 e 33 segundos. Caralho! Novo recorde. Bora ver qual top que eu peguei aqui? Agora acabou! Deixa eu ver lá qual top que eu peguei aqui. Tô tremendo pra caralho, você louco. Eu ia mostrar minha mão tremendo pra vocês. Se tivesse webcam, né? Mas não tem. Top... 7? É isso mesmo? Top 7 mundial? Deixa eu ver, peraí. É... Foi 33 e... 33 e... Não, 34 e 33, né? Beleza. É... O caminho mais fácil. Top 7. Deixa eu ver, tem um carinha aqui com 33, outro com 37. É, top 7 mundial! Caralho, mano! Top 7, mano. Isso é louco. Eu vou abaixar essa live amanhã, vou clipar essa parte aqui, esse momento foda, né? Nossa, mano, é muito incrível, né? Nossa senhora.